O mercado interessa aquelas pessoas que gostam de astronomia, ou apenas ficar observando os céus, os astros, as estrelas. Nesse período do ano, pessoal, são comuns as chamadas chuvas de meteoros. Inclusive teve chuva de meteoro nessa madrugada, de ontem para hoje. Pois é, e com certeza uma turma de sombral, Leal, ficou acordada a noite toda para conferir o fenômeno. São os alunos de uma escola pública que criaram um grupo só para estudar os meteoros. Vamos conferir. É bem rápido. Em poucos segundos, uma luz cruza o céu e faz um espetáculo que muita gente chama de estrela cadente. Essa luz, na verdade, é um meteoro passando pela Terra. Mas não precisa medo. Na maioria das vezes, eles se desfazem ainda no ar e chegam aqui só com poeira. Esses alunos no distrito de Rafael Arruda, em Sobral, criaram um grupo de estudos para entender melhor esse fenômeno. São os mochileiros da galáxia. Esse nosso projeto começou em março, quando eu vim aqui para a escola. Nós propomos criar um clube de astronomia. Nesse clube de astronomia, é bem aberto para os diversos temas e para as diversas áreas. Não somente a astronomia fechada em si, mas a astrofísica e outras áreas da astronomia. Atualmente, são 12 alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio que se reúnem pelo menos duas vezes por semana para observar o céu. Tudo fica registrado e catalogado nos computadores do laboratório da escola e vira gráficos que ajudam em pesquisas. Sem astronomia, você não consegue entender nada do que se passa no céu ou que você, na verdade, não entende nada do que se passa, né? Vai te ajudar muito. No meu caso, eu quero trabalhar com engenharia também. E na engenharia vai me ajudar a trabalhar muito, muito com programação. Com a ajuda do professor, os estudantes desvendam os mistérios que existem além do nosso céu. O equipamento para monitorar os meteoros foi doado por uma organização internacional de ciências, a ESUS. Eles receberam uma câmera que fica no telhado da escola e registra qualquer movimento. Além disso, os computadores têm um sistema de alta tecnologia usado no Japão e que ajuda a calcular e guardar todas as informações que eles precisam. Só nesses dois últimos meses, esses alunos conseguiram monitorar mais de 150 meteoros, que são fragmentos de rocha que ficam vagando pelo espaço. E eles entram na atmosfera terrestre de uma forma imprevisível, porque nem sempre dá para explicar a vida, o universo e tudo mais. O que nós propomos aqui é estudar esses meteoros, porque se nós tivermos uma abrangência, um banco de dados que estudemos a entrada desses meteoros, podemos ter uma ideia de uma região propícia à entrada de outros futuros. E todo esse conhecimento ajuda não só em física, mas também em outras disciplinas. Necessita do inglês, né? Para os alunos possam estudar inglês, se aprofundar mais na língua. Por quê? Porque todo o programa computacional, ele precisa de se saber inglês. Também na matemática, processamento de dados. E também eles precisam desenvolver a questão da história, na astronomia antiga com a astronomia moderna, estudar geografia, porque isso tem tudo a ver com geografia, o espaço geográfico. O projeto de astronomia tem menos de um ano de funcionamento e já está dando resultados positivos para a escola e transformando a vida dos alunos. O Guilherme está concluindo agora o terceiro ano e foi aprovado numa universidade pública para o curso de engenharia. Dá para ver que ele vai longe. Apesar de não ser áreas tão relacionadas, mas ainda tem como eu trabalhar em engenharia e focar na astronomia, porque, como eu disse, a astronomia é bastante interdisciplinar. Ou seja, se eu for um engenheiro, eu posso muito bem ajudar a construir, por exemplo, colônias e outros planetas no futuro, quem sabe. E tudo isso. E é claro que ainda continuando com o interesse pelos céus. Obrigado.